No capítulo 12, Jeremias tem sérios questionamentos existenciais para Deus. Por exemplo, por que os maus se dão tão bem na vida? Ou, por que pessoas sem caráter têm tanto êxito na vida? Sobre os maus, Jeremias diz, Senhor, tu os plantastes e eles criaram raízes, floresceram e produziram frutos. Eles falam como se fossem teus grandes amigos, mas não se importam contigo. E qual foi a resposta que Deus deu ao profeta a respeito destas questões existenciais? O Senhor diz ao profeta, amigo, se você não é capaz de entender coisas simples da vida, como é que você quer entender as coisas complexas da vida? O recado de Deus para nós hoje é muito claro. Não inveje quem, estando longe de Deus, parece prosperar. Afinal, quem está longe de Deus brilha com luz que logo se apagará. Mas quem está com Deus ao lado terá a maior força que poderá conceder tudo e qualquer favor. E sua luz brilhará para sempre. E Deus abençoe você neste dia.